E olha só, quem não pagou o IPVA 2022 em janeiro em parcela única, ainda tem a chance de quitar o imposto com desconto de 5%, viu? O pagamento parcelado começou hoje em todo o estado. O pagamento parcelado com desconto de 5% vai de acordo com o final da placa do veículo, que tem data específica. Hoje as placas final 1 puderam quitar com desconto ou iniciar o parcelamento em até 5 vezes. O IPVA 2022 fica disponível para os contribuintes por meio do caixa eletrônico nos bancos, lotéricas ou também pode ser pago pela internet. Os donos de veículos que deixarem de fazer o pagamento em dia ficam sujeitos a juros e multas e perdem o direito de parcelamento com desconto, podendo apenas quitar o valor integral. E sem o IPVA em dia, o documento fica bloqueado para o licenciamento.